5, 4, 3, 2, 1 Os adversários estão atacando Eu preciso de... Obrigada De nada Obrigada Ainda precisamos de você Obrigada Ok Todo dia é uma nova aventura De dar vida De nada Traz o tempo saindo Vamos deixar a vida pronta para matar Minha habilidade suprema está carregada Minha habilidade suprema está carregada Minha habilidade suprema está carregada Preciso de vida Obrigada Isso vai me pedir Preciso de assistência Preciso de sucesso Fogo Cai numa muralha de gelo O que é isso? Não Heróis nunca morreram Eu preciso de routes Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.